A repercussão segue acontecendo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais, inclusive, um tweet falando que não há dor maior que uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e prece para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Janja, esposa de Lula, também publicou um tweet falando sobre a dor da cidade de Blumenau. Ela falando, acompanhando com muitas angústias notícias sobre o ataque a uma creche em Blumenau, toda a minha solidariedade e carinho nesse momento difícil para as famílias e toda a população da cidade. O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, decretou o luto de três dias em relação a essa tragédia. O prefeito da cidade também esteve lá há pouco na porta da escola, também para conversar com a imprensa e esclarecer também toda essa tragédia que ainda está apurando. Diz que fará logo mais uma coletiva no meio da tarde para que possa esclarecer um pouco mais em relação a essa tragédia. A gente vai acompanhar tudo isso aqui no All News. A gente vai acompanhar tudo isso aqui no All News.